O Correios de Goiás promoveu na tarde dessa quinta-feira a palestra com o tema Assédio moral e sexual no ambiente de trabalho Todos os funcionários foram convidados a participar E a palestrante foi a psicóloga Aline Conceição O diretor da estatal, Valdeir Pimenta, esteve presente e ressalta a importância dessa ação Essa ação da empresa como um todo já foi feita uma parceria com relação à Secretaria de Políticas para Mulher em Brasília Esse trabalho já vem desenvolvido desde 2011 E Goiás de forma intensa já vem participando como piloto para a empresa E trazendo para todas as regiões do estado de Goiás as informações relativas à questão de não violência ao trabalho De a questão de equidade, de gênero e raça E a questão do assédio sexual e assédio moral na relação de trabalho entre os trabalhadores Já houve essa palestra em outras cidades, como que foi nessas outras cidades? A gente fez em Goiânia, foi uma palestra que teve a participação do Ministério Público Da Procuradoria da República, da OAB Nós tivemos uma mesa redonda com várias palestrantes relacionadas à questão de gênero, de gênero sexual e de raça Já tivemos em Tubiara com todos os nossos funcionários Hoje nós estamos fazendo em Jataí Mas nós temos ainda que fazer outras em Goiânia e mais na região norte de Goiás Tem surtido um resultado positivo? É um fato novo Porque as empresas, de modo geral, nunca preocupam com o bem-estar do empregado E os Correios, adotando essa medida Isso aí em parceria com o Ministério Público do Trabalho Estamos sentindo que nossos funcionários estão absorvendo bem isso E a sociedade como um todo também Vem isso como uma forma agradável de levar o resultado e a produtividade dos nossos empregados com mais eficiência A psicóloga Aline Conceição explicou aos funcionários qual a diferença entre assédio moral e sexual E ressaltou que em ambos os casos, quem pratica essa ação pode estar sujeito a ser preso O assédio moral tem sempre a finalidade de diminuir a pessoa, de humilhar E ela tem sempre a questão do medo que o funcionário fica Porque ele fica refém do medo com esse assediador E tem o medo de perder o emprego, de não ser capaz Já o assédio sexual, a finalidade dele é obter algum favor sexual Então ele tem um ato direto e pensado que é Eu vou exercer alguma pressão ou fazer alguma chantagem Para conseguir por parte desse empregado uma satisfação sexual Então ele começa se diferenciando basicamente por isso Agora como que essa pessoa pode estar percebendo que ela está sendo assediada? A gente tem muitas práticas a serem vistas Mas a primeira coisa é a questão da informação De que esse empregado tem que ter noção Tanto o empregado quanto o empregador Eles tem que ter noção de que o assédio existe E que ele é qualquer coisa que trai a dignidade da pessoa De que vá contra o que a pessoa considera importante Dos valores que ela tem Da dignidade mesmo dela enquanto pessoa Então é sempre importante que a informação circule Que a gente fale desse tema, desse assunto Para as pessoas vejam que não existe comportamento certo ou errado Existe o que ofende o outro e o que às vezes traz sofrimento Agora esses assédios também tem uma certa intensidade? Sim, para ser assédio, tanto moral quanto sexual Ele tem que ocorrer continuamente Então uma coisa que ocorre uma vez ou outra Ela é considerada um problema de relacionamento Mas aquilo que é contínuo, constante Que dure por mais tempo Aí a gente considera como assédio Então a gente tem práticas de humilhação De metas abusivas De autoritarismo De retirada de benefícios Tudo isso constantemente A gente considera como sendo situações de assédio Agora hoje em dia existe uma lei para estar punindo Essas pessoas que praticam esse tipo de assédio Como que procede essa lei? Então a lei ela prevê de um a dois anos de punição Para o assediador E se a empresa for condenada também Ela paga uma indenização moral para essa pessoa Porque a empresa ela é responsável pelos empregados Que ela mantém sob seu domínio Então qualquer coisa que aconteça no âmbito da empresa Ela também é responsável Então a pessoa faz a denúncia Ela pode levar isso para a lei normal Para o judiciário Comprovado o crime Ela vai ter que ter a rescisão dela Feita de forma indireta Vai receber todas as verbas trabalhistas E ainda pode entrar com pedido de multa De danos morais De acordo com a psicóloga Ficou comprovado que a vítima desses assédios Pode ter inúmeras consequências E problemas psicológicos Nossa, o assédio ele tem tantos problemas Que ele causa a pessoa Tantos físicos quanto psicológicos Porque a pessoa desenvolve gastrite Ela fica mais propensa a cometer suicídio A produtividade abaixa muito A pessoa desenvolve dores musculares Nós temos casos de câncer Que acaba se desenvolvendo mais Dermatites Enxaquecas Abuso de álcool e outras drogas Que também aumentam com pessoas assediadas Então a gente tem Baixa autoestima Apatia para o trabalho Uma série de fatores Que o assédio acaba desencadeando Nessas pessoas Dentre os funcionários do Correios Aqui de Jatai Apenas duas são mulheres De acordo com elas A palestra foi bastante útil E de extrema importância Já tive uma palestra Sobre o assunto Com o pessoal de Goiânia Do sindicato Mas é sempre importante A empresa E as Sempre está falando A respeito Para reforçar Para os funcionários Sempre estar atentos O que eles podem estar fazendo Com o seu colega Com o colaborador Com o seu chefia E sempre a gente está atento Sobre o assunto Para não estar Caindo em contradições A respeito do assunto Muito interessante Porque Como eu já Eu fazia parte Da comissão Da CIPA Nós já tínhamos Abordado esse assunto Antes com os funcionários Mas assim Foi um assunto Meio Meio vago E hoje foi bem Mais interessante Mais intenso Eu acho que vai resolver Muitos problemas Você já sabia Dessas diferenças Entre o assédio moral E o assédio sexual? Já Sabia sim O que você achou Desse assunto Saber que quem pratica Pode estar correndo risco Também de ser preso É muito bom Porque aí inibe Inibe a pessoa De ficar maltratando o outro Acho bom então Estar participando Muito bom